Os moradores do Geisel e João Pessoa usaram a criatividade para combater o avanço do coronavírus. Com materiais simples e reutilizáveis, eles desenvolveram lavatórios e instalaram nas ruas, para todo mundo manter as mãos sempre limpas. Um grupo de amigos, uma ideia e alguns materiais reciclados. O suficiente para estes moradores do Geisel colaborarem de uma forma bem criativa contra a proliferação da Covid-19. A gente quis fazer um lavatório e para isso a gente tinha que fazer alguma coisa de forma artesanal que a gente não tivesse tanto custo. Com isso a gente fez o primeiro, que foi um garrafão de 20 litros, um balde, botou de arame. E logo em seguida a gente terminou e fez este aqui com a garrafinha, para que o pessoal pudesse se higienizar. Uma iniciativa criativa, simples e barata que qualquer pessoa pode fazer. Para este colaborador que ajudou na construção das pias, a repercussão foi positiva entre a população. Achou legal, disse que foi bom e que quer que a gente faça mais outros também aqui. A intenção agora é fazer com que esta iniciativa se espalhe para outras localidades.